Bom princípio, a capital gaúcha do Moranguinho realiza o primeiro censo da cultura. O objetivo do censo foi conhecer os dados relativos à cadeia produtiva da fruta de forma precisa e atualizada. Esse ano de 2022, nós, equipe da Emater, fizemos um trabalho diferenciado, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Comissão da 19ª Festa Nacional do Moranguinho. E nada mais do que a gente ter dados fidedignos sobre a produção e toda a cadeia produtiva, a mundeobra, a malha fundiária, quantas pessoas estão trabalhando também com a cultura do morango. Quais foram as principais questões que vocês observaram? Bom, primeiro a gente fez um levantamento de todos os produtores, então a gente também reconheceu outros produtores que a gente não atendia normalmente no escritório. Então a gente conseguiu fazer um levantamento das famílias que produzem. Hoje a gente tem mais de 55 famílias, a gente chama de unidades de produção familiar aqui em Bom Princípio. A gente fez o levantamento da quantidade de mudas também aqui em Bom Princípio. Hoje a gente tem mais de 1 milhão e 35 mil mudas de morango em produção de morango comercial aqui em Bom Princípio. O censo também serviu para dar voz ao produtor. E essas visitas que a gente fez durante todo esse levantamento, que a gente visitou mais de 70 propriedades, foi o momento de escutar os produtores. Então a gente ouviu os problemas, as necessidades que eles tiveram. Uma das informações que aparecem e que chamou a atenção dos pesquisadores foi de que 44% da mão de obra é de mulheres. É um número bem expressivo quando a gente compara com outras culturas agrícolas, como a gente compara a cultura do milho, da alfafa, a bovinocultura de leite, que aqui também a gente tem um número expressivo. A predominância de homens nessas outras culturas é muito maior. Então a gente vê um importante trabalho da mão de obra feminina, principalmente ligado à comercialização, o manuseio no pós-colheita, mas também na produção da lavoura. Pelo levantamento, também foi possível mensurar o grau de satisfação com a atividade. O Bom Princípio ele se destaca pela qualidade do morango. Quando a gente vê um morango aí, a gente conhece e reconhece que é aqui de Bom Princípio ou da região, porque os produtores já tem muita tradição no cultivo de morango. A gente fez o levantamento, muitas famílias vêm passando de tradição em tradição, de um avô para o pai, para o filho. Então a gente vê enraizado, muito forte neles, na família, a questão da produção. E isso se reflete na satisfação que eles têm em produzir morango. Então eles produzem morango de qualidade. O Bom Princípio não é um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul, está entre os dez maiores, mas a gente vê uma qualidade superior comparado a outros municípios que produzem maior quantidade. Tanto que o mercado sempre prefere quando é um morango de Bom Princípio. E o resultado desse levantamento deverá servir principalmente como referência para a qualificação da cadeia. A gente fez uma radiografia, a gente mapeou todas as propriedades que a gente tem aqui em Bom Princípio. E isso a gente vê que vai nos qualificar, dar informações para a gente trabalhar, nós como agentes de extensão rural e também em parceria com a Secretaria da Agricultura, a Prefeitura Municipal, é desenvolver outras políticas públicas que já existem aqui em Bom Princípio. Bom Princípio já tem duas políticas públicas ligadas diretamente à produção de morango, que é o incentivo para a compra de mudas de morango, que é o bônus da muda de morango, que a gente chama, e também é incentivo para a construção de estufas. Então com isso a gente pretende ampliar e qualificar cada vez mais essas políticas públicas. Aqui nós estamos numa lavoura orgânica. Esse censo trouxe alguma informação nesse sentido? Sim. Aqui em Bom Princípio a gente tem um grande número de produtores orgânicos. Comparadamente a gente tem 16% de propriedades orgânicas. Para pegar outro município eu acho que não tem tantos produtores que nem aqui. Outro dado também que a gente levantou é que muitos estão ligados a algum sistema de associativismo. Aqui em Bom Princípio a gente tem a associação dos produtores de morango, a Bom Morango, e também temos a cooperativa de produtores de morango ecológico, a Eco Morango. Em torno de 60% desses produtores estão ligados a uma ou outra desses grupos organizados que a gente diz. E muito do nosso trabalho, da matéria, está ligado com esses grupos. A gente faz reuniões com eles, algumas com eles mensais, que a gente trata temas para qualificar cada vez mais a produção, melhorar a qualidade, diminuir os custos de produção, que hoje em dia são os insumos cada vez mais caros, e diminuir principalmente a questão do uso de agrotóxicos. Agora tem a questão dos bioinsumos, a gente está trabalhando bastante forte essa parte de ver alternativas para o uso de agrotóxicos na produção de morango. E nós fomos conhecer um pouco mais da Eco Morango, uma das cooperativas que une os produtores ecológicos do município. A Eco Morango nós consideramos uma riqueza, uma conquista, porque ela continua já há 22 anos, e é um trabalho que foi conquistado através de muita construção coletiva, reuniões participativas, mutirões. E os associados da Eco Morango entenderam que eles só teriam agregação de renda e poderiam continuar na atividade de agricultura familiar, produzindo alimento de qualidade, alimento orgânico, que traz saúde à mesa, se eles estivessem unidos. Mas eles são acompanhados pela assistência técnica rural à Emater e também a unidade de cooperativismo da Emater Central Porto Alegre. Então agora eles estão bem maduros, porque eles têm esse sistema de autoajuda, mas eles sentem que a Eco Morango, firme e forte, é garantia de renda para as famílias cooperativadas. Mas a Eco Morango não é uma cooperativa só de moranguicultores. Ela reúne diferentes agricultores que produzem diversas outras culturas. A questão dos orgânicos é para produzir a fruta símbolo do município, com o orgânico e dando mais possibilidade de ter um alimento seguro. Mas temos outras, os cooperativados produzem uma infinidade de produtos, olerículas, frutas e o próprio morango. Com mais de 20 anos de existência, a Eco Morango tem colaborado na sucessão familiar no município. A agricultura familiar é a família como um todo na propriedade. E nós vimos isso acontecer na Eco Morango, a sucessão familiar, porque os filhos dos cooperativados, eles veem que tem agregação de renda. O fato de estar cooperativado, de estar fazendo feira, então se tem dinheiro vivo, digamos, todo pós-feira. Então o jovem enxerga que tem agregação de renda, que tem renda na propriedade. E os jovens só ficam onde tem renda, porque saindo no mercado de trabalho, das leis trabalhistas, os jovens teriam férias, teriam o décimo terceiro, toda essa parte legal. Enquanto que na agricultura é por safra. Então eles se comparam com o jovem urbano, mas se tem renda através das feiras, eles ficam na propriedade e eles têm esse incentivo para continuar. E nós fomos até a casa da Patrícia, que faz parte de uma das famílias fundadoras da Eco Morango, para conhecer um pouco mais dessa história. A nossa cooperativa tem o orgulho de produzir produtos orgânicos, acima de tudo. Levar a saúde para nossos clientes. Nós somos uma cooperativa que já tem 22 anos. Ela foi criada por vários associados e nós temos a honra de ter a nossa sede, que é do Centro de Bom Princípio. Hoje a gente vende a fruta símbolo, morango, entre outras verduras e frutas. A cooperativa já existe há 22 anos, né? Tu é uma sócia fundadora. Como é que foi? Me conta um pouquinho dessa história, da tua história pessoal. Na verdade, na época eu era mais nova, né? A minha família começou e eu fui aprendendo com eles a como era trabalhar numa cooperativa. Na verdade, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, na verdade, já trabalhavam e eu entrei junto. Abracei essa causa. Tenho orgulho de estar fazendo parte da cooperativa. E é a história de família, né? Com certeza. Já estamos na terceira geração, com a Isabelle também já entrando no... Com muito orgulho. Assim é a história da cooperativa. São várias famílias e dentre essas famílias, são vários associados na mesma família. E todos abraçaram essa causa, na verdade, né? Porque a gente tem o orgulho de levar o nome da Eco Morango para outros lugares. Nós levamos a nossa fruta e nossas outras verduras para Porto Alegre, para Caxias, onde a gente faz as nossas feiras. As feiras ao ar livre, né? E fora as outras vendas que a gente tem assim, que a gente leva o produto para o cliente, leva o nome da cooperativa e com orgulho o nosso município. E nós tivemos recentemente a festa do moranguinho aqui, né? Que mobilizou toda a comunidade, todos os produtores. E a Michele, que está aqui, né? A Michele foi uma das vencedoras da premiação, é isso, Michele? Sim. Me conta um pouquinho que premiação é essa, como é que foi? Tem 121 expositores, assim, que levam as amostras do morango lá na festa para o pessoal olhar, ver, conhecer as variedades. E a nossa variedade é a Camarosa. E eu e o meu esposo foram os premiados da festa. Entre tantos convencionais, nós ganhamos muitas premiações, os orgânicos.